O que é a despedida de solteiro? É uma festa encerrando um período de libertação, de liberdade. Sim, é a despedida de solteiro. Aí você vai para o sentenciamento, que é a festa de, é ela que define, ela marca. Entende? Mas, sabe como Jesus marcou a era? Antes de Cristo e depois de Cristo. O casamento marca, sim, não uma prisão total, simplesmente um semi-aberto. Sim! Onde você sai para trabalhar todo dia e volta para dormir no presídio. Certo? Isso. E normalmente ainda tem direito a uma visita íntima por semana. Esse é meu alvo. É só largar essa mulher quando eu morrer. Ou ela morrer. Esse é o nosso alvo. Casamos. Olha lá. Isso aí. Então a gente briga, briga. E no momento da briga, para onde é que eu olho? Para o alvo. Vai, vai acabar. Nossa. Incompatibilidade. E isso. Lá no final está escrito assim, vitalício. Morreu alguém? Não. Então o que vier antes disso terá que ser super, porque no nosso casamento não tem saída de emergência. No nosso casamento não tem rota de fuga. Nós casamos para ir até o fim? Não. O mais que você pode saber amanhã é do homicídio. O homicídio. Nossa. O meu ou o dela? O homicídio é uma menina que estava numa situação tão difícil que ela falou comigo, pastor, eu fugi de casa. Falei, você mora com quem? Ela falou, sozinha. Eu falei, sangue de Jesus não tem poder. Só vai para o inferno quem quer. É, eu falo isso aqui. Todo mundo vai passar lá. Até você que vai para o inferno vai ver Jesus. Porque a Bíblia diz que todo joelho se dobrará, toda língua. Aí a turma vai passar lá. Aí Jesus vai estar sentadinho lá. Pensa você passando e ele falando. Vocês gostam, né? É uma maneira que Deus me falou assim, suave. De vá para o inferno. Por que que muita gente não consegue êxito no seu processo de emagrecimento? Porque os obstáculos sempre são maiores que o alvo. O pudim. Hã? O sorvete. É ou não é? Quem emagrece? Quem emagrece é quem coloca. O propósito acima do alvo. Você olha para o pudim. Dá uma gelatina assim, sem açúcar, sem sabor, sem cor, sem cheiro, sem nada. E eu vou botar essa gelatina olhando para o pudim. Agora, se você quer ser crente, vai ter que aprender a lidar com igreja, meu filho. Casa do pão. E é muito legal. É muito divertido. Porque olha só, que povo saudável. Tem fofoqueiro na igreja? Tem ou não tem? Tem. Tem invejoso? Tem. Tem. Tem gente que olha para a mulher do outro? Tem. Mulher que olha para o marido? Tem. Espera aí, gente. Eu estou falando da igreja ou do inferno? Querido, se você quer viver um estilo de vida que Cristo chamou, você vai ter que aprender a viver na igreja. Que legal. Igreja se mantém um sistema de segurança. Por exemplo, como é que você identifica um fofoqueiro? Conte para ele algo que você não se preocupa se os outros souberem, mas diga que ele não pode contar. Ó, vou te contar um negócio aqui, você não conta para ninguém, porque isso vai dar um problema danado. Se ele contar, você já sabe que essa múmia... Não queima ele não, queima você se contar. Ok? Você tem que aprender a viver na igreja. Tem gente que só fala com você na igreja. Se vê você lá fora, finge que você não existe. Você já encontrou alguém assim? Pois é. Se você não for suficiente forte para sobreviver a isso, sabe o que você fala? Não vou mais na igreja, que é aquele falso. Lá na igreja me cumprimenta, me abraça e diz que me ama. Aqui pensa que eu sou a mulher invisível. Pois é. Já viu um crente falando mal de tu? Que tu é nojento, metida. Eu sei que não tem aqui, eu estou falhando de um povo. Você tem que aprender a sobreviver à igreja. Entendeu? E não manda as pessoas ruim, sair da igreja não. Porque essa aí vai mudar onde? Você separa ela, num cantinho. Aquele lado assim, você fala... Aquele lado assim, você fala... Aquele lado, aquela pessoa lá, ó... Ruim, rapaz, ruim. Mas eu vou estar orando para Deus, está agindo lá. Pois é. Então, quantos de nós já saímos aburricidos da igreja? Falou que eu tenho que ser dizimista. Meu dinheiro já não dá para nada nessa festa. Ainda tem que falar que eu tenho que pegar um pouco do meu. Aí diz que eu não prospero. Aí diz que eu vou me lascar. Poxa, que droga. Aí você vai embora. Pensa, nem aquele outro subiu lá e diz que melhorou. Depois que foi fiel. Eu acho que isso é quadrilho para persuadir nós. Aí o Espírito Santo vai trabalhando e você fala que essa vida é a coisa. Eu vou tentar esse troço. Eu vou tentar, quero. Eu não estou afim não, mas o pessoal está falando tanto isso. Isso é o seu... O seu também... O dinheiro também não me ajuda. Aí você começa a fazer. Aí você fala, gente, que sorte que eu dei esse mês. É porque começa assim. Você pensa que é sorte. Até que sua sorte vira um hábito. E você começa a viver uma vida. Como se alguém... Como se fosse alguém que tivesse sorte todos os dias. Porque não é sorte. É princípio que se obedece. Você consegue entender isso? Então, na igreja você vai escutar. Às vezes você está assim, ó. Com relacionamento, sim. Você é solteiro. Fora do casamento. Sua namorada é gostosa. Você vai sair com ela. Não tenha, só exemplo. Entendeu? Sim. Aí vem alguém e diz assim. Olha, você está aí fazendo sexo dentro do casamento. O chifrudo vai esperar você na descida da escada. Depois que você passar por Jesus. Aplaude não. Aplaude não, que é sério. O bagulho aqui é doido. O negócio é imerso. Isso aí. Aí o pessoal fala. Ah, século XXI. A gente não pode nem pegar. Assim. Show ultrapassadas, pessoal. Não, não. Aí você vai. Ela também escuta. Sai os dois burricidos. Acabou o culto. Tinha marcado o encontro moroso. É, porque às vezes a mente fica tão cauterizada. Eu falo mesmo, falo mesmo, falo mesmo. Não sou pastor de vocês. Eu vou embora. Aí. Mas escuta só. Dá um desconforto quando fala. Você fica... Aí sai, aí sai, aí sai o Espírito Santo, ó. Ó, o Espírito Santo. Vai lá e fala. Vai pegar? Aí ela fala, ó. Essa palavra mexeu comigo. E ele pensa, eu não devia ter vindo nesse culto. Isso. Até que os dois descobrem que se amam tanto. Que será muito difícil de ficar longe do outro. E diz assim, quer saber da coisa, minha filha? Nós vamos casar. Sim, porque o final é isso, minha filha. Se você gosta de mulher, que Deus te abençoe. E continue gostando. Se você... Menino, menino. Se você vê uma menina, ela te arrupia. Você pensa, eu vou rasgar essa maluca no meio. Não tem nada de errado nisso, não. Ai, 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 não. Eu só oro a Deus pra você continuar com esse impulso depois que casas. Porque os caras dizem que vai rasgar no meio antes de casar. E casas e não rasga nem na beiradinha. Vocês pensam que vocês estão rindo de mim.